Mano do céu! Você nem acredita! Eu tô preso! Tô preso nesse vídeo! Olha o que o Eloy fez aqui! Vamos ser sinceros, é impossível não ficar hipnotizado ao assistir Eloy Casagrande em ação. O brasileiro tem conquistado fãs e músicos ao redor do mundo com sua performance energética e precisa no Slipknot. E agora, sua mais recente drum cam está agitando a segunda-feira dos fãs, que já apelidaram o dia de a segunda do Eloy. Nesta segunda, 30 de setembro, Eloy postou sua décima terceira drum cam tocando Me Inside ao vivo em Austin, Texas. Vamos dar uma olhada neste momento explosivo. Mas não saia daí, porque além dessa performance avassaladora, vamos entrar em um caso polêmico envolvendo a família de Joey Johnson e o Slipknot. A primeira batida já revela o que está por vir. Um Eloy Casagrande, que equilibra a agressividade e controle de uma forma magistral. Seus grooves tem o sabor de black music, com uma sutileza e sofisticação que surpreendem. Mas a cada virada, ele nos lembra porque é um dos mais ferozes bateristas do metal. Seu pedal duplo soa como uma locomotiva, impulsionando a música com a força de mil cavalos. Quem já assistiu sabe que essa é mais uma das performances de tirar o fôlego que define Eloy como um gigante da bateria. Vamos conferir essa drum cam na íntegra agora. E já vai compartilhando suas opiniões nos comentários. E participe dessa conversa que já está rolando entre os fãs e os bateras de plantão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para entender completamente a intensidade dessa apresentação, é importante falar sobre Me Inside, uma música cheia de história dentro do Slipknot. Lançada inicialmente como parte da demo com Corey Taylor, foi regravada em 1999 para o álbum de estreia da banda. A letra explora a complexidade dos problemas mentais enfrentados por Corey na infância, como se tudo ao redor o levasse ao limite. A música acabou sendo removida na versão original do álbum devido a questões judiciais, mas voltou a ser inserida na edição Digipack, mantendo um lugar especial no coração do dos fãs. A história do Slipknot, no entanto, também é marcada por tragédias e controvérsias. A morte de Joey Jordison, baterista fundador da banda, ainda ressoa profundamente na comunidade metal. Em junho de 2023, a família de Joey entrou com um processo contra o Slipknot, alegando que a banda estava lucrando com a morte do baterista. Segundo a acusação, itens pessoais de Joey foram usados sem permissão no museu itinerante do Gnotfest e em material promocional do álbum The End So Far. A família também acusou os membros da banda, especialmente Corey Taylor e Sean Crahan, de forjar condolências públicas apenas como parte de uma estratégia de marketing. E embora a banda tenha devolvido alguns dos pertences de Joey, muitos outros ainda estariam em sua posse. Curiosamente, entrevistas recentes com Sean Crahan revelam que, se Joey estivesse vivo, ele poderia ter voltado à banda, uma confissão que sugere um possível arrependimento sobre a forma como Joey foi demitido em 2013. Na época, Jordison enfrentava sérios problemas de saúde devido à mielite transversa, uma condição que afetava sua habilidade de tocar bateria. A maneira abrupta como a saída de Joey foi tratada deixou cicatrizes tanto na banda quanto nos fãs, e o processo atual parece reabrir velhas feridas. Essa história de desentendimentos entre ex-membros não é nova no Slipknot. Chris Fang, ex-percussionista, também processou a banda após sua demissão. E o tratamento de Paul Gray, baixista falecido, foi criticado por sua viúva. Isso cria uma nuvem de incertezas sobre como o Slipknot lida com o legado daqueles que ajudaram a construir o nome da banda. Em meio a esse emaranhado de sentimentos e acusações, a última atualização sobre o caso de acordo com o site Blabbermouth, em 17 de setembro, um acordo foi fechado entre a família de Joey Jordison e o Slipknot no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. Embora os termos do acordo sejam confidenciais, especula-se que boa parte dos pertences de Joey tenha sido devolvida à família, juntamente com uma compensação financeira. Este processo trouxe à tona questões delicadas sobre o equilíbrio entre legado e lucro. O Slipknot, uma das maiores bandas de metal do mundo, se encontra no centro de um debate que pode moldar sua imagem futura. Como os fãs irão reagir? O tempo dirá, mas o impacto dessas revelações já ecoa na forma como a banda é percebida. Enquanto isso, Eloy Casagrande continua a definir novos padrões com sua energia imbatível na bateria. E se o passado do Slipknot é marcado por controvérsias, o futuro da banda parece ainda mais intrigante, com o talento jovem de Eloy moldando uma nova era para os mascarados. Agora, comente aí, será que esse processo vai abalar a banda? E sobre Eloy, ele está redefinindo o papel do baterista no Slipknot? A conversa está apenas começando, e se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para ficar atualizado sobre as novidades de Eloy no Slipknot.